Quando você era criança, você se permitia sonhar com alguma coisa? O que você sonhava em fazer? Você sonhava em fazer o que você faz hoje? Ou nem te passava pela cabeça? Ah, cara, tem aquelas coisas idiotas de que a gente vai morrer antes dos 18, né? Sério? O negão sempre tem isso, né, cara? Não vai passar dos 18. É mesmo? Você ouvia isso, né? Vai morrer cedo? Bastante. É mesmo? É, porque eu também moro em periferia, né, e ali a maior parte dos meus amigos todos foram pro crime, assim, né? Caramba. A gente programa a vida pra morrer aos 18, aí quando a gente faz aniversário de 18 anos, programa pra morrer aos 21, que é a maior idade, mas depois a gente acha que não vai chegar nos 30. Aí quando você chega nos 40, você fica com medo de morrer. Então, ser um homem preto no Brasil, uma criança preta, um adolescente preto, é você o tempo todo ter, até porque assim, a cada 24 minutos, uma pessoa negra é morta no Brasil, né? É você ter uma sentença de morte anunciada sobre você o tempo todo. É tão absurdo. Você já ensinou o Noa a tomar uma geral da polícia? O Leonardo aprendeu com 7. Com 7? Sentei com ele, expliquei pra ele como tudo funcionava. Levanta a mãozinha, ele vai dizer pra você mostrar, abre as duas palmas da mão, não olhe no olho dele, fale senhor, você tem que saber o número do seu RG de cor. Você tem que saber o número do seu RG de cor. Cara, eu tenho um carro de... 600 mil. Meu filho de 22 anos não pode dirigir. Ele é obrigado a dirigir o outro, que a gente tem o mais simplesinho. Você não vai ser parado. Irmão, como é que você explica um menino preto num carro de 600 mil? Nesse país. Como é que você explica isso? Pra essa sociedade? É. A possibilidade de acharem que ele roubou e dele descer e fazer o movimento errado e um policial recém-formado puxar o gatilho é gigantesca. E ele fica puto comigo. Ele fica puto comigo porque eu não deixo ele sair com o carro foda. E talvez ele não me perdoe. Mas aí, cara, o desejo dele se conflitua com o meu maior medo, que é o medo de pedir pra ele abrir o olho e ele não abrir. Então, a minha adolescência sempre foi uma adolescência... Pensando muito próximo, viu? De sonhos muito próximos. Por isso que eu gosto da possibilidade que os meus filhos têm de ficar pensando a longo prazo. Às vezes eu acho isso um saco. Falo, porra, maluco. Operacionaliza a parada aí, cara. Mas é legal ver eles pensando a longo prazo. Porque isso nunca foi um... Não fez parte da tua vivência? Não. E qual foi o teu primeiro emprego? Eu limpava... Aqui no interior de São Paulo eu tinha oito anos. Eu era faxineiro de uma loja de imóveis. Benetton, o nome da loja. Benetton. Inclusive, eu levei minha esposa pra conhecer essa loja. Existe ainda? Na Nova Paulista. Fui lá, entrei... Os azulejos... A loja continua idêntica. Ah, é? Parou. Não tem. Mas foi muito forte, assim, entrar e ver... Primeira vez que eu levei um salário pra minha mãe, um chequezinho azul do Bamerindos. 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 Levei pra ela. Mãe, tá aqui o seu... Seu dinheiro. Foi muito bacana isso. Assim, é... E comecei a trabalhar com oito anos e não parei mais. E aí foi de... Quais outros trabalhos você fez? Cara, já fui vendedor ambulante. Já fui em segurança. De profissionais do sexo na noite. Já fui... Cara, tentei trabalhar em construção civil. Não consegui muito. Ah, fiz muita coisa, cara. Tudo isso ainda solteiro, né? Tudo isso ainda solteiro. Mas é... E é muito doido porque... Cara, você trabalha com o que... O que tem. Cara, o que aparecer pra ganhar um dinheiro. É. Entendeu? É... Flertei com crime também. E eu atiro muito bem. É. Eu tenho uma mão firme, assim. Então, tipo, consigo dar quatro, cinco tiros, com diferença de um palmo, de uma distância de um pro outro. Então, isso é uma coisa que chamou muita atenção quando eu tava próximo da criminalidade, assim. Porque a galera... Porra, o negão tem mão de boa e tal. Não sei o quê. Isso já na Luzona Leste de São Paulo aqui. Mas... Eu nunca vou me esquecer ali no Parque Santa Amélia. Primeira vez que eu vi um homem morrer. O pai de família foi pra parada de ônibus e ele foi assaltado e tomou uns tiros e morreu abraçado na marmita. E aí, cara... Aí eu falei, não é pra mim. Não é pra mim. E eu tava do lado na hora que ele morreu. Assim, porque existe o agonizar e tal, aquela coisa. Eu falei, irmão, eu não quero fazer parte disso. Eu não tava envolvido no assalto. Eu fui levar minha mãe na parada de ônibus. E aí a gente ouvia os tiros e tal. Quando eu voltei, o homem tava nessa situação. Mas eu falei, irmão... Eu não quero viver esse cenário. Então... E minha mãe, ela fugiu. Porque meu pai tinha uma relação criminal muito intensa. Então, minha mãe fugiu da situação de criminalização que o meu pai já vivia. E ela fugiu pra que nós não virássemos bandidos. E aí eu não podia trair o que ela criou. É. Então... Mas... Eu flertei. Não rolou. Cara, eu tentei fazer um monte de coisa, assim. Mas... Eu sempre fui um cara que falei demais, né, cara? Tá claro pra você isso, eu acho, né? Mas isso é uma vantagem, né? É... Cara... Pra trabalhar. Pra conhecer pessoas. Pra fazer relações. Cara... Depende, cara. Porque, assim... Eu não gosto de ficar racializando os assuntos. Porque eu acho que isso é chato. E a primavera racial acabou, né, velho? A micareta racial de que era bom falar sobre preto, falar sobre racismo. Isso não é mais legal no Brasil. Se eu começar a falar sobre isso, a audiência do seu celular vai cair. As pessoas agora querem falar de meio ambiente. A Revolution Shopping agora é você falar... Salvar a baleia, salvar a Amazônia. O clima. O clima. A Revolution Shopping tá nesse lugar. Ah, falar da questão racial, falar de George Floyd e tal, não sei o quê. Falar da equiparação. Essas coisas não dão mais moda, não dão mais audiência. Então eu evito ficar nesse tema, porque ficam dizendo que você é Joãozinho de um papo só. Mas, cara... A possibilidade de escolha... Por mais que eu não conheça a sua origem de vida, mas mesmo que você venha de uma periferia... Venha. Igual a mim e tal, a possibilidade que você tem na vida é infinitamente superior à minha, cara. Sim, com certeza. É... Você consegue chegar num shopping JK e ser confundido, cara, com um morador do Morumbi. Eu não, mano. Você consegue virar vendedor numa loja, ganhando um salário de 4 mil reais, numa loja chique do JK. Colocam um terno em você, cortam seu cabelo de um jeito estiloso, colocam um óculos amarelo em você. Mano, você fica fashion na hora. Mano, pra mim deixar fashion, porra, a galera vai ter que trabalhar pra caramba, porque o meu corpo não é aceitável. Então, eu vivi muito isso. As oportunidades, elas eram muito escassas. E aí, com um corpo como o meu, o legal é você ser silencioso, mano. É você ser bonzinho. Tá ligado? É você ser sorridente, cara. Eu cansei de perder a oportunidade, porque, mano, eu quieto, parece que tô brabo. Só porque minha testa é franzida, eu tenho uma sobrancelha grossa. E aí, mano, quando eu tô parado, eu já não sou tão legal. Então, eu cansei na minha vida de ficar rindo, cara, sem ter vontade, só pra não gerar medo em você, sabe? Dizer não. E dar ou colocar um pouquinho mais de agudo na voz, pra ficar mais legal falando com as pessoas. Porque se eu falasse como eu falo na minha casa, ia ser confundido com tá bravo, tá puto. E aí, eu não quero essa pessoa perto de mim. Então, mano, ser o cara que fala bastante, talvez não seja tão legal sendo como eu. Porque, levando em consideração as experiências que eu tive na vida, levando em consideração as coisas que eu construí pra mim, o que me custou construir tudo que eu construí, mano, ou eu vou ficar falando muito de groselha aqui pra você, pra tentar ser legal e ser divertido, porque se eu for falar o que eu realmente penso dos bagulhos, melhor calar a boca. Mas é isso que eu quero. E aí, eu já fiz.